E aí galera, beleza? Aqui é o Will do canal Jack, o Game, e trazendo mais um teste usando o nosso Atom 3000G sem placa de vídeo só que seja integrado a Vega 3 no game Patch of Exile. Bora ver como se sai aí. Lembrando que se você gosta de testes assim e não é inscrito no canal, se inscreva. E se você tiver algum vídeo de teste que a gente faça alguma configuração do canal, é só deixar nos comentários, configurações do canal ficando na aba sobre e também no banner inicial, da página inicial do canal. Bora lá então, pessoal. Bom galera, estamos aqui rodando o game, vou mostrar para vocês as configurações gráficas que a gente está utilizando. Estamos rodando o game em tela cheia, 720p, usando o Vulkan V5 desligado, sem limite no teste de quadros e utilizando o preset todo no baixo aqui para não pesar tanto no nosso Vega 3. Nossa, deixa eu ser escroquei, andou até essa barrinha do alvoro aí. Rota pra 100. Eita. Aí, vai ser por aqui. Todo no baixo. E bora ver como é que se sai então. Vou fechar aqui, ligar nossos FPS e resetar os quadros. Bom galera, estamos numa cidade aqui e na cidade a gente vê que acaba pesando mais. A gente roda essa parte aqui na casa dos 25 FPS dentro da cidade. Tem mais NPC, tem mais coisa para carregar, então acaba pesando mais. A gente não mantém 30 FPS dentro dessa cidade que a gente está, não sei se outras cidades serão muito pesadas. Mas nessa daqui, principalmente nessa área com muito NPC, acaba caindo para os 25. Se a gente ir para uma área de caça, que eu vou descer aqui para o lado seco, a tendência é o FPS subir. Aqui ó, nessa área aqui, vou até resetar. A gente já tem uma taxa de quadros mais alta. Roda na casa dos 45 FPS. Isso, faz muito tempo que eu não jogo, eu nem sei qual que é o que eu vou dizer. Nossa, eu desativei muito efeito. Não vejo nem minhas flash. Mas vendo, aqui a gente vai ficar na casa dos 40 FPS. Mas acho que não é bom desativar. Problema que eu não vejo minhas flash onde está ainda. 41, 42 FPS. Se for uma dungeon fechada, a tendência é aumentar mais ainda os nossos quadros. Mas eu vou tentar subir um pouco o preset depois, só para eu ver meus tiros. Porque eu nem sei onde minhas flash estão indo. Porque o meu multishot geralmente brilhava. Não estou vendo brilho nenhum. O uso de RAM ali na casa dos 9 GB. Mas o game roda com 8 GB tranquilo. Não precisa ter mais que isso não. Já rodei ele até com 4 GB mil anos atrás. Mas dava um pouco de gargalo de memória. 4 GB é complicado. Com 8 GB já dá para rodar tranquilo. Sem maiores problemas. É que a gente está com memória, então eles acabam usando. Mas dá para rodar com 8 GB sim. O jogo não é tão exigente de memória não. Então galera, eu vou tentar só ligar as luzes ali para ver se eu consigo ver minhas flash. Vou parar um pouquinho aqui. Vamos ver se tem umas opções aqui. Detalhe da água, textura. Alguma coisa que eu diminuí aqui. Acabou lascando. Acho que é esse aqui, ó. Sombras do sol. O padrão é alto. E não impacta tanto a performance. Deixa eu anotar. Número de luzes, o padrão é médio. Deve ser isso aqui. Salve. Não, mas ainda não vejo minhas flash. Detalhe da água, acho que não vai ser. Cara, como é que sumiu minhas flash? Como é que esse tempo foi assim? Eu não estou lembrado. Às vezes era assim, eu não estou lembrado. Vou apertar os quadros de novo aqui, porque eu andei mexendo as procurações aqui. Eu não vou apertar os quadros de novo aqui. Então, moldando o game em VUCA, eu testei em DirectX, é a mesma taxa de FE, gente. O jogo, tanto em VUCA como em DirectX, ele entrega praticamente o mesmo desempenho. Geralmente, VUCA é um pouquinho melhor. Então, eu gosto de usar VUCA. Mas, nesse game, está praticamente igual. Vou tentar uma outra área. Não dá para a gente subir muito para o E7, por conta dessa limitação de já cair para a casa dos 20 FPS na cidade. Então, a gente subir muito é capaz de não ficar legal, galera. Aqui nas minas também fica na casa dos 30 FPS. Então, geralmente nessas dungeons, ele consegue manter acima dos 30 sem maiores problemas. Então, vamos lá. Bom, galera, eu vou testar uma outra cidade também, para a gente ver como é que fica. Já volta aí, galera. Vou achar uma cidade para a gente testar em outra, sem ser aquela que eu estou, para ver quantos FPS a gente pega também. E aí, galera, eu vim para outra cidade aqui. E nessa cidade também a gente mantém ali na casa dos 30, 20 FPS. Depende da quantidade de NPC que a gente tem na cidade. Eu acho que a cidade é a cidade do A3. Aí, então, aqui também depende do tanto de gente que tem na cidade e tal. A gente fica também nessa casa dos 30 FPS. Às vezes cai para menos de 30, ó. Mas é mais ou menos isso. A cidade é mais pesada que as dungeons. Bom, vou andar mais um pouquinho em uma dungeon. E a gente... Aqui, perto do TP, está vendo? Cai para 26, gente. Então, tem áreas que acabam caindo mais. Essa colheita que eu consigo a TP para cá? Ou não? Verde cristal, ué. Vou tomar resultado aqui. E aí, eu vou tomar resultado aqui. E aí, eu vou tomar resultado aqui. Nossa, eu joguei muito tempo atrás aqui. Sonho de Kaon. Deixa eu ver uma coisa. Sonho de Kaon. Sonho de Kaon. Dentro da besta. E... Acabou de... Tá. É, na dungeon aqui já... Nossa, qual que tá no tiro? Ah, lembrei. Eita. Não tem que ir ao lado, não. Cara, eu tenho um clone. Ah, é o E. E aí, eu tenho um clone. Bom, galera, mas é isso. Esse é o nosso Atlon aí, no patch of exile. Dá pra jogar numa boa, usando o nosso Vega 3 aí. Preset baixo. Acho que dá até pra tentar aumentar algumas coisinhas, mas aí na cidade vai ficar zoado. Então não dá pra mexer muito. Deixar assim mesmo. Beleza, terminar aqui. Bom, galera, esse é o nosso teste do patch of exile. Espero que tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixa o seu joinha, deixa o seu like, ajuda bastante o canal. Caso goste, deixa o seu like, não deixe de se inscrever, isso ajuda a gente bastante. E se tiver algum tipo de teste que a gente faz com a configuração do canal, é só deixar nos comentários configurações que eu não abo a sobre ou no banner da arte inicial do canal. Foi todo mundo que assistiu. Falou, tchau, tchau. E até o próximo vídeo. Valeu, galera. Falou, tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho